We back boys, depois de todos esses anos pra mais um vídeo tipo com o showdown E enfim, eu dei uma tremida aqui por falar porque eu tô com muito frio Tá 16 graus aqui na minha cidade pelo que tá aparecendo aqui pra mim Mas rapaz cara, eu tô tremendo de frio Então se minha voz parece ser meio estranha porque nossa, tá gelado Mas enfim, perdão pelo sumiço Eu resolvi dar umas férias aqui do YouTube e tal Principalmente que eu fiquei meio gripado, então já juntei o útil e o agradável Mas a gente vai voltar com o conteúdo diário se tudo der certo Ou em outra coisa, eu postei recentemente um vídeo desse jogo Super auto-chat Pokémon Deixa aí nos comentários se vocês curtiram porque eu tô jogando bastante esse jogo Eu achei bem divertido, acabei de vencer uma com Dark Type inclusive antes de gravar esse vídeo A Dark Type desse jogo é tão bom cara Que eu acho que é que dei Rapper Office no Smogel, tá ligado? Você pode ser um completo idiota e você vencer mesmo assim Porque deve ser outro que a maneira de eu tá vencer, tá ligado? Porque eu sou super trash nesse jogo Enfim, coisa de Lando Lando de lead é amazing com esse cara Porque eu tenho Letonts Ah, mas vou dar Lerox, não tem porque dar Letonts ou não Ah, por que esse cara tá usando o Hyper Offense com o Cornet? É meio que faz sentido que ele pode usar com o Pivot Oh my god, ele tem Letonts Ok, agora entendi Ah, eu não esperava isso aí, foi genial na parte da oposição Ah, peraí, se eu entrar, considera isso que você faz É, peraí, você vai dar de fogo, eu vou dar a sua indizência que você faz É garantido que eu ia em qualquer coisa É, tipo Eu predico que terá a sua norma Que terá a sua ghost, mas não eu predico isso Devo eu predicar? Eu não vou predicar não Não, não vou predicar não, ok Só vou chutar, cara, daí Tirei zero de dano What the hell? What the hell de dano foi esse? Eu ligo se ele colocar rocks no meu campo Eu acho que eu vou clicar Tont Porque eu pego o Cornet também, exato Você não vai poder me dar Tont agora Lero, lero, lero Rocks vão subir Você não vai estar com dois Rock Camps na equipe, certo? Talvez seis esteja Talvez seis esteja, mas enfim Rapaz, eu tô com muito frio Me uff, boys Tá gelado, cara Ah, senão eu não quero ter com nada Seja Specs, ou Handle, ou Header Parais Ah, mas eu meio que quero manter você viva Que isso é muito bom Aliás, não, ele é Choice Pequeno veio Bush Energy Eu acho que eu vou pro Zou King Eu nem quero Zou King levando muito dano Porque eu tô com medo da Volcarona Mas eu não quero deixar o Lando levar muito dano Porque eu quero o Lando pro Galvin Fire Ok, deu um ano Ok, ainda bem que eu troquei E aqui eu posso proceder com o Tilly Reception Eu quero dar Tilly Reception porque eu não quero o Cornet também de graça Exatamente Porque esse cara tá desesperado pra tirar Rocks do meu campo Do campo dele, peraí E aqui eu considero isso e chuto a cara dele, certo? Eu posso até dançar de novo, caso eu queira Porque eu sou o mais rápido que Iron Violent É, eu posso até dançar E dançar é meio que óptimo Porque ele joga em cima de Teraston É, só vou dançar então Ok Eu tenho os remover, by guys É melhor você escaltar isso Se não, seu Galvin Fire vai distantes Só vou clicar esse remover aqui Se eu eliminar esse Galvin Fire vai ser fenomenal Ok, Galvin Fire foi distantes E agora vai ter que entrar Hillabum pra me nocautear Porque eu não tô mais fogo Rapaz, o Sidereus tá fenomenal, cara Eu peguei essa equipe desse carinha Ele deu uma descrição enorme de como a equipe funciona E vocês acham que eu li? Obviamente não Mas eu já gosto da equipe dele Uff, que frio Enfim, perdoa pelo gemido Mas tá muito gelado Só me dá o que eu tenho que você for Bender Então eu vou chutar sua cara Ou se você der Teraston Mas enfim Eu tô de boa se eu pegar essa Teraston Pra se livrar do meu carinha Ou você é Life Orb também Aliás, era meio óbvio que ele era isso Mas Tipo, eu não entro com o Scizor do Omega Sword Slane Se nocauteio Kornet A gente vai pro Brass Ele pode entrar com a Bocaronna Se ele for esperto Eu espero Ah, ele deve entrar com a Bocaronna de fato Porque pode tentar me queimar Ah, entrou com o Kornet Eu não sei porque esse cara Tá tão desesperado De querer tirar a Resist de campo Porque tipo A Bocaronna dele é bota, certo? Talvez o Bocaronna dele seja Z Ok, deu o Le Tont E aqui eu dou CC de novo CC é mais forte que o Bullet Punch, certo? Porque eu quero punir a Bocaronna Se entra a Bocaronna eu acho que eu só bato Porque eu não quero que ela saia se utopando Ah, né? Se não tem mais Teraston, né? Então tipo Tá safe Bater com o Bullet Punch só vai ser bad Se eu levar Burned Mediato, certo? Porque ele pode dar dois Riverdence Meu Samurote é Scarf Mas ele pode ser mais rápido que Scarf Samurote Eu tenho Fandle Wave do Zou King Meio que eu quero bater Mas eu acho que é melhor eu trocar Hearth do Samurote Ou para o Zou King da Fandle Wave Mas Fandle Wave é arriscado também, né? Ah, deixa Hum Que pode ter que ir a Drain nisso E eu acho que ele vai ter Eu não gastei Teraston Não, eu não gastei Teraston Não, certo? Não, eu não gastei Teraston ainda Vamos ver Hearth do Samurote E do Fire Blast, ok Eu ia perguntar se aqui é Spex Eu sou Carona, mas eu só sou um Samurote Samurote é fraquinho E meu oponente não tem Switch para Razor Shell Porque logo não vai levar lote Meio que é da Flip Turn com as AR Mas eu errei o seu bad Só aceito 5% Enfim, Iron Ballad se foi Ah, Iron Ballad não se foi Isso aqui pode ser Scarf Então vamos jogar Cauteloso E Atrax O King Posso entrar Heart Scissor também Mas Não vou entrar Heart Scissor Eu dou CC Ele é Life War Be Iron Violent It's fine E aqui eu procedo com Eu procedo com o Rush Porque eu não me importo se eu não cautear E aí eu tô com o Potinho de Lua E aqui eu dou CC Eu não dei BP Porque ele podia entrar com o Volcaron Então me queimar e etc E tipo Se ele me nocauteasse Eu ia entrar com o Zou King E Death to Reset Então por isso eu fiz esse play Ahn E eu vou Heart Scissor de novo Porque ele não vai dar Gigadron Ele não é Ele deu o Keperdance E aqui eu dou Reset Shell Ok, bom saber que ele é mais rápido Ahn Ok Ahn Lando deve tankar uma Hit E o meu Lando é Terasso Dragon Então eu acho que o Lando é o play aqui Certo? Terasso Dragon Earthquake E eu devo deixar ele na range Onde o Rage Bolt Consegui nocautear depois E eu vou fazer o Blast Que ele é best Se fosse bom eu teria acertado Tem que acertar isso Meu my gosh E perdão Minha voz tá tremendo Mas como eu já falei Tá muito frio E enfim É GG Que o Scissor Vence Ok Essa equipe foi Fenomenal Nessa primeira partida Meu bodyguard está jogando Eu respeito esse play Embora Scissor Basicamente clique em Bullet Punch Duas vezes vem essa partida É Vamos ver se é o Scissor Então Já que ele é a Mega da equipe Mas Eu vou vencer Dando o Scissor Não vou dar Bullet Punch Não Aliás Não Se eu dar Scissor Ele cai pela Life Orb Tem que dar Bullet Punch Então Não vou permitir que vocês nocautem Enfim Eu irei te nocauteá-la Mas Yeah Oh my gosh Como eu tô com frio Perdoa que eu tô falando isso direto Mas É a realidade Eu tô com frio Enfim Tá frio aí Na cidade Onde vocês moram Também Pelas esse frio Tipo De você ficar tremendo Na cadeira Porque aqui tá E mais engraçado Que tipo Tá 18 graus Agora né Não era que ela tá tão frio Assim 18 graus Ou era Eu não sei Eu não manjo de De Termologia Nem sei que palavra é essa Não sei que tô tomando um gole de café bem quente aqui pra esquentar Eu sou super viciado em café E isso tá me fazendo mal E tipo De saúde mesmo Mas Eu não consigo parar de tomar café Eu realmente não consigo Mas Eu deveria parar Porque Não tá sendo saudável Mas É daquele jeito É que tem gente que Eu quero escaltar esse bin Mas Ao mesmo tempo Eu quero só clicar E olo Clicar e olo Não né Porque não tem como clicar e olo Ele começou Tão confiante com essa Clefable Eu ia pensar Que ele tá esse bin Vou cair o turn Ele não ia ser lendário E o Scarf Vai subir Clefable Também né Come on Ok Eu podia ter colocado Rock de graça Em campo Mas Ele começou com a Clefable Tá ligado Primeira coisa Hum Não dá pra fazer o Wave No Hydreigon Não Ele talvez entre com Com o Landross Eu tenho 10 switch Para o Hydreigon Que é velho Vamos precisar Com os 8bomb Então Mas vai que ele Não é Vamos precisar Com os 8bomb Ok Ele ficou Para paralisar Um Pokémon Que é lardo Eu respeito esse play Esse play é respeitável Isso é um play De respeito Eu respeito esse play Vamos tentar Paralisar o Hydreigon Agora Ok Tem que trocar pro Hydreigon Ou pro Hydreigon Aí por no reason Vai trocar pulando Aí esse cara Vai ter Basicamente feito Exatamente Esse cara Basicamente fez as plays Que um low ladder Faz e que faz O que tipo Fica impossível De vencer o low ladder As plays mais estúpidas Do planeta Eu vou predicar Que você vai trocar Porque o Featured 7 Tá ativado Mas você vai dar Earthquake E não entiota E vai vencer a partida Por causa disso Ou ele vai dar Estranet Por razões que eu não sei Também Why so do you turn Jesus Christ Enfim É Scarf E o lado É bom saber disso Eu quero clicar Earthquake Porque a maneira Que esse cara joga Me faz pensar Que ele só vai clicar o botão Entretanto Eu tenho a chance De ser Scarf E Heatron Corruption Que me faz Querer entrar Com o Rage Bolt E eu vou Ok Não é mais Vou dizer Colocar o Rocks No campo Eu não creio Que ele vai dar Earthquake Mas Eu tenho o Rock Eu continuo Luzendo aí Mas é bom saber Que o Heatron É na Scarf Eu não tenho Rocks na minha equipe Eu preciso colocar Rocks Então E um jeito Na equipe Dele Para forçar Ele Que ele é dado de fogo E o Earthquake Que ele achou Que eu ia ser o idiota E ficar na cara dele O play dele É trocar para o Hydreigon Então eu preciso Com o Rocks Trocou para o Clefabe Entretanto E aqui eu dei o Ternet Com a minha Com o meu A Soking Eu me pergunto Se esse cara sabe Que o Hydreigon É imune A Featured Site Eu me pergunto isso Com toda humildade Vocês sabem disso Eu quero dar Cheery aqui E eu vou dar De fato Ok Eu tentei I try Eu vou dar Fazer colando A Featured Site Está de pé Não Não está Porque ele Ele é fulpa Ele entrou com o Hydreigon No play mais imbecil Da face da terra Porque eu tenho o Ternet Tipo Hydreigon Era um play Há 10 mil anos Atrás O cara fez esse play Só agora Eu vou perder Para esse cara Porque tipo O Pokémon é um bom jogo Mas holy cow Esse cara está jogando Horrível Minha nossa Olha Eu nem Fiquei com medo De ele trocar Nem nada Porque ele está jogando De maneira mais estúpida Do possível Tá ligado Estou sendo rude Sim Mas eu estou Ser realista Tá ligado Eu meio que quero Causar dano Nisso Porque eu não quero Que ele deterasse Os fortes Dei em cima Da minha da boom Porque eu não posso Dar intimidate nele Tá certo Que se ele Terralizar Eu posso Dar intimidate nele Não posso É Eu posso Dar intimidate Se ele terralizar E ele vai ter Terralizar Contra o Senderace Então eu só Entro com o Scissor É Eu imaginei Que esse cara Ia fazer esse play Porque tipo Ele está jogando De uma maneira Mais estúpida Possível Tá ligado Por isso que eu Considerei ficar E bater Deu super power Tanquei a hit Você sabe Que você cai Para o bullet punch No próximo bullet punch Né Eu vou Jogar safe Eu vou jogar safe Porque tipo Esse cara É genial demais Para mim As plays Que esse cara Está fazendo Estão sendo Magníficas Então eu vou jogar seguro Vai entrar Samurote Eu não quero Que ele prenda O O smoking Em campo Que ele está paralisado E aqui Vamos proceder Com Eu posso Tanto dar flip turn Ou se solizar Aqui nesse turno Vamos proceder Com Na verdade Eu posso dar Hasterclaw Também Quem não tem switch Para isso É O counter Dele é o Landrus Vai doer A maneira Que esse cara Joga Deu para perceber Que a estratégia Dele é colocar Rocks em campo Ficar trocando De um lado Para o outro E assumir Que Hazards Basicamente Venha ser partido Por ele Tá ligado Eu percebi Isso No primeiro turno Que ele colocou Rocks Contra do Wave Fez um monte De plays Que eu já Naves Com o Hydra E com o Landrus Devo perceber Isso claramente Vamos sacar O Lando Aqui Que eu não preciso Do Lando Para mais nada A não ser Para o próprio Midchan Aliás Eu vou usar Com o pivot Se não Nocautear O Lando Eu vou Trocar Depois Fake out Sabendo Que eu tenho O Lando Com o Timidate E o Rock Out É um Pessoal Play Só para Deixar Registrado E eu vou Pro King Porque se Dá esse Punch Não tem Como Dá freeze Aqui Ah Eu respeito Isso Enfim O Lando Ia ser sacado Aqui Porque é o Midchan Mas tudo bem Porque agora Eu posso Entrar Com Cicely Zed E clicar Cicely Zed Que não Vai ser Um bom Play Porque eu posso Errar Mas eu posso Errar O Razor Shell Também Ah Clica Razor Shell Também Ok Ele está sacando Todos os Focãos Dez Respeito Isso Ogre Pão Entrou Ahm Eu quero E bater Mas se eu Errar Vai ser Very Bad Então Vou Entrar Com Cicely Eu Não sei Por que Ele Deu Terasso Entretanto Eu Realmente Não entendi Terasso Mas tudo Bem Ah E aqui Eu Procedo Com Ele Tem Knockoff Super Power Ele Vai Hum É O Mais Engraçado Que eu Posso Perder Ainda Por Caso Do Corre Flip Technologies Aqui Hum Bom Eu entro com o Solking Do Terasso Se ele Vai Fopara Pelo menos Você vai Ter Obrigado A ter Que Power Para Nocautear É O Solking Do Terasso É Meio Óbvio Esse Terasso Entretanto Mas Tipo Whatever É Eu Eu Sabia Que Ele Vai Levar Fopara Porque Tipo Esse Caral Joga Que Lixo Ai 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 Enfim Agora Eu tenho Que acertar O Core Flip Com Tuderclap Certo Ok Deve Mais Que Tuderclap Pocão Competitivo Jogo Você pode jogar Mal E Vencer A partida Fenomenal Entrar Com Hitra Não É Choco Na Eu Não Mais Rápido Que Eu Tenho Que A próxima Hitra É Tanto Ah Não Sei Que Você Me Dê Critico Que Eu Pro 8 Você Vai Dar Que Estou Jogando Mal E Da Meg Me Storpe As Do Que Eu Não Sei Uh The Plays The Plays Eu Da Softball Oh Nice Vou Te Vencer Com Sua Própria Toxidade Que Dá Para Lies E Assumir Que O Jogo Vai Vencer Por Você Yup Esse Tipo De Player Que Provavelmente Vai Ficar Chiltado Por Ter Levado Fopara Duas Vezes Seguida Sendo Que A Estratégia Dele Contra Zou King Foi Basicamente Datadol Wave Torcer Para Fopara Mas É Vocês Querem apostar Quanto Que A Winrate Desse Cara Vai Ser De Sei Lá 60 40 No Máximo É Enfim Ok Guys Vamos Fazer Essa Saideira Aqui Estão Enfrentando Eu Fala Que É Psych Spam Mas Tipo Só Tem Dois Psych Já Pode Ser Considerar Psych Spam Eu Determinei Que Isso Aqui É Considerar Psych Spam Minha Palavra Vale Muito Vamos Começar Culando Talvez Comece Com Cecilizade .com Novo Cada Fico Surpreso Se ele Fizer Isso Porque Cecilizade E Enfim A Não vai Tornar Psica Ela É Fada Ela Parece Psica Ela Tem Trejeitos Psicos Mas Não é Psica Só Clicar Cecilizade Certo Se Clicar Razor Shell Ficar Surpreso Que Se Eu Sabo De Isso Aí Ou Ok Se Residência Já Calma Relax Calma Relax 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 Eu Quero Atra Com Eu Quero Samurote Mas Eu Vou Like A Man Eu Faço De fato Ih Rapaz Sou Com Bento E Aqui Da Terraça Da U Turn To Be Honest Terraça Aqui Tipo Eu Da Terraça U Turn Joga Que De fato Algo Me disse Joga Que De Um Imbecil Ao Play Correto Eu Vou Fazer De fato Eu Não Quer Eu Da Terraça U Turn Eu Não De Fazer Eu Faço Ih Rapaz Sou Cudo Eu Vou Fazer Eu Fiz Eu Não Não De Fazer É Esse cara Me deu Tanto Tempo Pensar Que Ah Vou Perder Ground De De Ser Um Bad Play Se Vai Tragar A Prop Sabote É Eu Sou Scarf De A Do Squid Sword Se Da Terraça O Ghost Parabéns Eu Fui Clapado Mas Ninguém Usa Terraça O Ghost Sabote Não É De Usa Assim Mas Não Tela Bom Se Da Terraça O Ghost Eu Volto Pro Lando Ok Ele Focus It's Fine E Vai Do Coate A Social Elisette Porque Tipo Samurote E Aqui Eu Procedo Com Mega Caesar E Do BP Se Dá Sucker Punch Eu Vou Tancar Razo A De B Aqui É To Lander Tyrion Ok Prime O Pan Ele Quer Colocar Rocks Em Campo Pela Maneira Que Ele Joga Para Dar SB Exatamente Foi Super Predicado Isso E Eu Quero Dar SB De Novo Dá Bote Bp Ele Pode Estar Com A Lily Wally Ice Bp Mas Não Conte Para Ele Não Tão Cala Não Fale Para Ele Que Para Fazer Isso Dá Um Alerte Ele Não Pode Saber Isso Eu Tá Pensando Tipo Eu Joguei Que Nem Você Cara Eu Saí Clicando Sordidense Por que Você Tá Pensando Ele Tá Usando Defensivo Landros Uma Hyper Offense Team Isso É Algo Que A gente Não Vem Todos Dias My God Você Pode Entrar Com A Leil Saber Disso Ah Eu Dar Se Sim Porque Eu Imaginei Que Esse Cara Só Clica Botão E Aqui Eu Procedo Com Earth Game No Calteia I Don't Think So Ok Esse Cara Tá Continuando Com Botão Enfim Ok Vocês Estavam HP Obrigado Ah Vou Serguzou King Que Eu Duvido Muito Vai Vem Golpe Cico Aqui Ok Veio Golpe Cico Mas Não Foi Um Golpe Cico De Fata Eu Quero Dar For The Wave Mas Ele Pode Entrar Com Lando Eu Dou Profit Resite Pode Sacrar Um Chrome E Que Coin Flip Vai Fazer Enfim Eu Vou Dar For Do Wave Ok Não Deve Ter Dado Eu Dei Toda Wave Porque Eu Tava Com Medo De Ele Entrar Com Iron Crown Eu Não Lido Lando Entrando Obviamente Que Isso Prova Vai Fazer Forçar Ter Que Perder Lando Né Mas Não Fui Do Mundo E Não Precisa Da U Turn Porque Earthquake É Free Com Cáli Su Futurisite De Deu Futurisite Com Spex Flame Você Não Precisa De Tudo Desse Lando Que Eu Acho Eu Acho Eu Eu Gaste Meu Z Move Que Eu Não Quero Errar Eu Quero Me Ver Logo Desse Lando E Talvez Ele Predique Que Eu Vou Proceder Com Quart Change Não Vai Sentir Nenhum Fazer Nesse Turn Mas Eu Posso Dar Double Light Sem Z Move Não Mas Pelo menos Eu Não Devo Reconho Não Que Seria Relevante Mas É Aqui Eu Troco Tapa Cringe Eu Vou Bater Porque Eu Não Sei Se Ele Ok É Bom Saber Disso E Aqui Eu Entro Com Seas Que Não Te Toca Né Eu Acho Precisa De Terasa Para Zou King Não Terasa Se Zou King Mas Aí Ele Vai TCC Com Iron Violent 3 Scarf É Que Eu Não Posso Dar Bip Nisso E Eu Não De Terasa Não Só Bater Que Tendo Wave Ok Eu Quero Bater Que Tendo Wave De Novo Mas Eu Não Sei Se Eu Tendo E Tendo 35 Né Ok É Da Break Date De Novo Eu Nunca Me Arrependi Toda Meia Vida De Ter Dado Duas Vezes Seguidos É É Duas Vezes Seguidos Foi Óptimo Aqui Enfim Eu Quero Dar Terasa Nisso Mas Não Sei Se É Um Bom Play Talvez Fique Terasa Para Rage Bolt E Virar Fajinha Se Se Parece Ser Um Poco Mais Inuit Na Equipe No Momento É Eu Vou Trocar Não Vou Ele Estou Tipo Hum Isso Aqui É Assustador Ele Está Paralisado Entretanto Mas É Assustador Ok Errou E Agora Se Permitir Com O Bullet Punch De Baita Neutra Ok E Ainda Bem Que Não Dei Terasa No Zou King Porque Eu Posso Nocaute A O Zou King Isso É Um Terasa Do Roach Bolt Hum É Que Não É Que Eu Posso Dar Futurist Primeiro É Ok Perfeito Se Eu Dar Tire Reception O Futurist Vai Cair No Próximo Turno Já Parada Ok Ele Levou Para Red Graze Bolt E Eu Quero Dar Calm Mind Aqui Mas Não Quero Dar Muito Dano Isso Aqui É Minha Win Con Mas Zou King Também Minha Win Con Aliás Zou King Minha Melhor Win Con Certo Só Dar Calm Con Eu Acho Zou King Minha Melhor Win Con Ok Local Tech Future Site Aliás Não Eu Choquei Esse Jogo Porque Iron Violet Pode Ter Final Wave Pode Ter Be Bound Eu sou Mais rápido Que você Não sou Você Tá Paralisado Ou Eu To Chapando Ok Não é Mas Você Tá Paralisado Total Safe Enfim Então Iron Violet Tem Que eu Dar Terasso Aqui Eu Posso Dar Só De Mame Certo Terasso Isso Não Vai Agregar Em Nada Eu Dar Terasso De Mame Ok Deu Bom Got Ok Todo Wave Me salvou Nessa Partida Mas Tipo Todo Wave É Todo Wave Tá Ligado Todo Wave É Le Le Tecnolog Le Tecnique Mas Enfim Espero que tenham curtido o vídeo Caso tenham curtido o like Se inscrevam pra mais Perdão pelas tremidas aqui Mas tá muito frio E Beijos Me liguem Fui Até a próxima